A Bela e a Fera Era uma vez, uma terra bem distante. Lá vivia um comerciante, que era enormemente rico. Um dia, quando o comerciante saiu para o trabalho, ele perguntou para cada uma de suas três filhas o que elas gostariam de presente quando ele voltasse. A primeira filha pediu um vestido de brocado, a segunda pediu um colar de pérolas. Mas a terceira, que se chamava Bela, a mais jovem, bonita e doce de todas elas, disse para o seu pai, Tudo o que eu gostaria é uma rosa que você pegue especialmente para mim. Quando o comerciante acabou seus negócios na cidade, ele voltou para casa. Entretanto, uma tempestade repentina estourou e seu cavalo mal conseguia se manter em frente com o vendaval uivante. Tão frio e cansado, o comerciante perdeu todas as suas esperanças de achar alguma pousada, quando, de repente, percebeu uma forte luz brilhando no meio da floresta. Assim que ele chegou perto, ele viu um castelo, banhado de luz. Espero que eu ache abrigo ali para passar a noite, disse para si mesmo. Quando ele chegou até a porta, ele a encontrou aberta, mas, apesar de gritar, ninguém veio recebê-lo. Arrumando coragem, ele entrou, ainda gritando para chamar atenção. Em uma mesa no salão principal, um esplêndido jantar já estava servido. O comerciante esperou, ainda gritando para o dono do castelo, mas ninguém veio, e então o comerciante faminto sentou e comeu uma saudável refeição. Dominado pela curiosidade, ele se aventurou em subir as escadas, onde o corredor levava para magníficos quartos e salões. Uma lareira estalava no primeiro quarto, e uma cama macia parecia muito convidativa. Era tarde da noite, e o comerciante não conseguiria resistir, que ele deitou na cama e caiu rapidamente no sono. Quando ele acordou na manhã seguinte, uma mão desconhecida tinha colocado uma caneca com café quente e algumas frutas ao lado da cama. O comerciante comeu seu café da manhã, e depois de se arrumar, desceu as escadas para agradecer seu generoso hospedeiro, mas, como na noite anterior, não havia ninguém à vista. Balançando sua cabeça, maravilhado pela estranheza de tudo isso, ele foi em direção do jardim onde havia deixado seu cavalo, amarrado a uma árvore. De repente, uma grande roseira apanhou seu olhar. Lembrando da sua promessa bela, ele se abaixou para pegar a rosa. Instantaneamente, do jardim das rosas, surgiu uma fera terrível, vestida em roupas maravilhosas. Dois olhos vermelhos como sangue, brilhavam com raiva. Olharam para ele, e uma voz profunda e terrível bradou. Homem ingrato, eu te dei abrigo, comeste a minha mesa, e dormiste em minha própria cama. Mas agora, tudo que recebo é ser roubado das minhas flores favoritas. Eu te matarei por esse desrespeito. Tremendo de medo, o comerciante caiu de joelhos na frente da fera. Me desculpe, me desculpe, não me mate. Eu faço qualquer coisa que disser. Essa rosa não era para mim, era para minha filha bela. Eu prometi a ela que levaria de volta a ela uma rosa da minha viagem. A fera soltou a pata que tinha segurado o infeliz comerciante. Eu pouparei sua vida, mas com uma condição. Que você me traga sua filha. O terror atingiu o comerciante. Em frente à morte certa, se ele não obedecesse, prometeu que ele faria isso. Quando chegou em casa, aos prantos, suas três filhas correram para recebê-lo. Depois dele ter contado sua terrível aventura, Bela acalmou sua mente imediatamente. Querido pai, eu faria qualquer coisa pelo senhor. Não se preocupe, eu serei capaz de manter a sua promessa e salvar a sua vida. Me leve para o castelo, ficarei lá no seu lugar. O comerciante abraçou sua filha. Eu nunca duvidei do seu amor por mim. Por agora, eu só posso te agradecer por salvar a minha vida. Então Bela foi levada até o castelo. A fera, entretanto, recebeu a garota de uma maneira inesperada. Ao invés de ameaçador como tinha sido com seu pai, ele estava surpreendentemente agradável. No começo, Bela tinha medo da fera e estremecia quando a via. Então ela descobriu que apesar do rosto horrível do monstro, o seu horror por ele foi diminuindo devagar com o passar do tempo. Ela tinha um dos melhores quartos do castelo e sentava por horas, bordando em frente ao fogo. E a fera sentava, por horas a fio, a uma pequena distância, olhando para ela em silêncio. Então ele começou a dizer algumas palavras gentis, até que no final, Bela estava surpresa ao descobrir que ela na verdade estava gostando da conversa. Os dias se passaram e a Bela e a fera se tornaram bons amigos. Então um dia, a fera pediu que a garota fosse sua esposa. Tomada de surpresa, Bela não sabia o que dizer. Casar com um monstro tão feio? Ela preferia morrer, mas ela não queria magoar quem, afinal de contas, tinha sido gentil com ela. E ela se lembrou também que devia sua vida para ele, assim como a vida de seu pai. Eu realmente não posso dizer sim. Ela começou tremendo. Eu gostaria muito. A fera interrompeu com um gesto abrupto. Eu até entendo e não estou ofendido por sua recusa. A vida continuou como sempre e nada mais foi dito sobre isso. Um dia, a fera presenteou Bela com um magnífico espelho mágico. Quando Bela olhava nele, podia ver sua família, mesmo que de longe. Você não se sentirá tão sozinha agora. Foram as palavras que acompanhavam o presente. Bela olhava nele por horas a sua família distante. Então ela começou a se sentir preocupada. Um dia, a fera achou ela chorando ao lado do espelho mágico. O que há de errado? Perguntou ele, gentil como sempre. Meu pai está gravemente doente e perto da morte. Ai, como eu gostaria de poder vê-lo novamente, antes que seja tarde demais. Mas a fera somente balançou a cabeça. Não! Você nunca vai sair desse castelo! E ele saiu com raiva. Entretanto, pouco tempo depois, ele voltou e falou solenemente com a garota. Se você me prometer que voltará aqui no tempo de sete dias, eu deixo você visitar seu pai. Bela se jogou aos pés da fera cheia de alegria. Eu juro! Eu juro para você! Como você é bom! Você fez uma amada filha tão feliz! Na verdade, o comerciante caiu doente por causa de um coração partido, sabendo que sua filha era mantida prisioneira. Quando ele a abraçou novamente, ele logo estava a caminho de se recuperar. Bela ficou ao seu lado por horas a fio e descrevendo sua vida num castelo e explicando que a fera era na verdade boa e gentil. Os dias se passaram rapidamente e finalmente o comerciante era capaz de sair da cama. Ele estava completamente bom de novo. Bela estava feliz afinal. Entretanto, ela falhou em perceber que os sete dias haviam se passado. Então, uma noite ela acordou de um terrível pesadelo. Ela tinha sonhado que a fera estava morrendo e chamando por ela, se contorcendo em agonia. Volte! Volte para mim! Ele estava suplicando. A solene promessa que ela tinha feito levou ela a sair da casa imediatamente. Rápido! Rápido, bom cavalo! Ela disse, chicoteando seu garanhão em direção ao castelo, com medo que ela chegasse muito tarde. Ela subiu correndo às escadas, chamando, mas não havia resposta. Com seu coração na boca, Bela correu para o jardim e lá estava a fera agachada, seus olhos fechados, como se estivesse morto. Bela se jogou nele e o abraçou forte. Não morra! Não morra! Eu me caso com você! Com essas palavras, um milagre aconteceu. O feio focinho da fera logicamente se transformou em um rosto de um belo jovem homem. Como eu tenho esperado por este momento? Disse ele. Eu estava sofrendo em silêncio e não podia contar meu terrível segredo. Uma bruxa má me transformou em um monstro e somente o amor de uma donzela disposta a me aceitar como eu era poderia me transformar de volta no meu eu real. Minha querida, serei tão feliz se você se casar comigo. O casamento aconteceu logo depois e desde aquele dia o jovem príncipe não tinha mais nada no jardim além de rosas. E foi por isso que, até hoje, o castelo é conhecido como Castelo das Rosas. Bela e agora o lindo e jovem príncipe também seu pai viveram juntos felizes no grande castelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?